E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez eu vou mostrar aqui pra vocês como ativar o modo noturno aqui no Windows 10 a realidade não seria exatamente um modo noturno no entanto, funciona quase que similar ao que acontece nos celulares então, vou mostrar aqui pra vocês o que vocês podem fazer pra poder ativar essa função aqui no Windows 10 primeiro, vá no botão iniciar, clique em configurações aqui nesse local do lado esquerdo na parte inferior quando entrar nesse espaço, você tem que vir nessa opção personalização aqui nesse local você vem em cores e aqui, vocês já podem observar que você pode fazer uma variação de cores quando eu clico aqui no menu iniciar, todas as cores voltadas aqui pro azul se eu clicar, por exemplo, vermelho as cores que estarão aqui serão voltadas para o vermelho inclusive menu, outras coisas do tipo, ficarão mais ou menos desse tipo como vocês podem observar aqui abaixo, já começam a aparecer os ícones em vermelho então, fica bem diferenciado mas, a opção que você tem aqui pra poder melhorar em relação a isso, essas cores você pode utilizar essa opção aqui abaixo, onde tem a opção escuro como vocês podem observar, aqui nesse local já ficou totalmente preto e quando você clica em alguma coisa, ele mostra os menus voltados, sim, pra uma cor mais dark mesmo voltado pra cor que você escolheu, ele fica um pouquinho mais escuro pra descansar um pouco as suas vistas então, pessoal, bem simples além do mais, você pode fazer muitas variações aqui de cores pra poder fazer e testar o que você acredita ser melhor além de poder clicar aqui nessa opção cor personalizada e escolher outra cor então, era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou, clica em gostei não é inscrito no canal, inscreva-se no canal pra ficar de olho nas novidades e muito obrigado por assistir esse vídeo valeu e até mais, pessoal!